Já não são dois, mas uma só carne. No que a gente já começou a conversar, eu já senti que ele não estava lá para brincar, sabe? Ele já começou a falar, nossa, eu gostei tanto de você, não sei o quê, sabe? E já parece que no olhar você já via que ia dar amor, né? Zélia e Tiago. Tudo é por Deus e, como diz, ela é uma pessoa iluminada, né? Isso fez, como diz, o coração da gente fornecer e ver a pessoa que ela é, né? Zélia e Tiago. Estamos aqui hoje para celebrarmos a bonita história de amor de vocês. História que hoje atinge o seu ponto mais alto. Um dia Deus nos atraiu um ao outro. Um dia Deus fez com que um cruzasse o caminho do outro. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Eu, Tiago, te recebo, Zélia, por minha esposa. Eu, Zélia, te recebo, Tiago, por meu esposo. Ninguém se separa com o que Deus não deu. É de livre e esposa que eu vi. É de livre e esposa que eu vi. É de livre e esposa que eu vi. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Tchau, tchau.